Morreu hoje, aos 79 anos, o cantor e compositor cubano Pablo Milanês. Milanês lutava contra o câncer havia 5 anos. O artista tinha relações próximas com toda a América Latina. E no Brasil, suas músicas foram interpretadas por inúmeros cantores e compositores, como Milton Nascimento e Chico Buarque. Pelas redes sociais, Chico lamentou a morte com uma foto ao lado do amigo. O presidente cubano, Miguel Dias Canel, escreveu Desaparece fisicamente um de nossos maiores músicos. Além de um grande artista, Pablo Milanês foi uma voz importante contra as ditaduras na América Latina. Ele encantou toda uma geração. O que eu quero compartilhar, antes de vaciar minha vida, não é perfeita, mas se acerca a o que eu.